Aí vai ser assim, que a gente vai achar a Brito e a gente vai se separar em grupos. Não é pra ficar brincando de gangorro, não, hein? Não é que nem parquinho, não. Olha aqui. Aí a gente vai fazer a gente se separar em grupos na família. O Maicon, por motivos óbvios, vai procurar onde? Onde? Curicica. Topo. Topo. Aí vai Sara Jane, Botafogo. É... Pabro... Bangu. Tá, tá, tá. Mano... Tá bom? Aí vamos procurar a Brito. Oi. Brito? Onde é que você tá? Na cadeia. Na cadeia? Você foi presa? Quem me deram. Tu tá louca? Troca de amor. O que é isso que palhaçada é essa, Brito? O que tá acontecendo que palhaçada é essa? É que a Brito tá se misturando com bandido e tá virando bandidinha também! Mentira! Cadê meu telefone? Tá com meu homem! Meu Deus! Mãe! 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 Meu Deus do céu, o que que houve? O que que tá acontecendo? Ó, Brito, você tá vendo o que que você tá fazendo aqui dentro de casa? Eu vou lá pra rua pra não fazer uma besteira aqui hoje! Que besteira que tu vai fazer? Ei, por acaso tu vai me bater? Tá batendo em mulher agora, ô covardinho! Ô machistinho de merda! Olha aqui, meu querido! Eu sou uma mulher empoderada! E pro teu governo, meu nome não é Brito, mas é pequeno porra! Meu Deus! Meu Deus! Tá tremendo! Meu Deus! Tá vivendo uma cidade de Deus! Gente, eu já atravessei um carandiru, mas eu não vou aguentar a tropa de elite! Eu tô brincando isso! Eu tô muito nervoso, meu Deus do céu! Foge, cabeleira! Agora o bicho foi pentear! Ah não, não! Ah não! Silvão, Silvão! Que isso, caralho, irmão! E aí? Cumpriu tua pena, irmão? Rapaz, eu tô com pena de quem ficou lá, viu? Ué, como é que tu fez? Uma maluca se apaixonou por mim! Hã? Uma mulher bizarra, meu irmão! É mesmo? Ferro! Mas aí eu me aproximei dela e tô tirando proveito, né? E tu tá fazendo o quê por essa banda, irmão? Eu vim aqui pegar um dinheiro do cara pra poder meter o pé, comer mulher e os meus filhos! Caraca, Silvão! Nem sabia que tu tinha filho, irmão! Com 12 bonecos! Doze? Doze! Mais um tu empata com a minha mãe! É aqui! É aqui o quê? É aqui que a maluca mora! Não, não, não! É que aí é onde eu moro! Não, senhor! Aqui que ela mora eu vou entrar! Não, Silvão! Calma aí, Silvão! Eu nem sabia que tu era baiano, Silvão! Ah! Silvão, meu amor! Você veio atrás de mim! Você veio atrás da tua esmorfete! Mata mais pra garganel, né? Vocês se conhecem, é? Nos conhecemos! Ele é a razão da minha libido! Ei, irmão dessa maluca! Ei, ouvi! Maluco! É tu que tá pegando ela! Porra, Silvão! Tu tá pegando a Brit, Silvão! Não tá pegando rança, é sério! A gente tá uma apaixonada! Essa boca era safara ou era beija? Era beija! Então tu me espera! Quer dizer que eu vou lá dentro pegar minha escova de dente e as duas únicas calcinhas que eu tenho! Ei, ei, ei! E aquele dinheiro que tu falou que ia pegar pra gente fugir? Eita, eu não consegui o dinheiro, mas eu consegui duas dinamites pra gente explodir um caixa eletrônico! Ô, Brit, pelo amor de Deus! Mãe, pelo amor de Deus! A Brit não tá entendendo que esse Silvão tá fazendo aula de idiota? Ô, mãe, você vai deixar ela explodir o caixa eletrônico e fugir com o dinheiro? Claro que não! Se ela explodir um caixa eletrônico, ela traz metade e depois ela faz. É ruim aí!